E agora chegou o momento do jogo de búzios com a mãe Ieda. Estávamos falando, né, mãe, do orixá Obaloaê, né? Que é o senhor da cura, da cura, da impedir... da pandemias, né? E de todas as doenças, ele cura, né? Ele já nasceu doente, então ele teve essa missão na terra, de curar as pessoas. Aí todo mundo pede pra Obaloaê, a gente ensinou rituais com a pipoca, pra tirar carrego de doença, limpar... Sim, sim, sim. Tem outras coisas que as pessoas pedem além de saúde também pra ele? Ah, quem tem, assim, gosta do Pai Obaloaê, pede tudo. Eu, pelo menos, peço tudo, gente. Principalmente a saúde mental. Porque você tem que ter o equilíbrio, você tem que ter uma boa saúde mental. Você tem que saber pensar. É o pensar que vai sair da sua boca, né? Então você tem que ter uma boa saúde mental. Então eu peço muito pra ele. Uma saúde mental boa, um equilíbrio bom, um bom discernimento. Eu peço sempre aos meus orixás e a ele que coloque palavras certas na minha boca, né? Porque você sabe que a língua é solta, né? A língua é solta e temos que tomar cuidado com o que a língua fala. Sim, com certeza. Porque é isso que você propaga para a sua vida, né? Então eu peço muito pro meu Pai Obaloaê, muita saúde mental. E como são os filhos de Obaloaê? Ai, são ranzinza. Ah, é? São ranzinza. Ai, como eles são ranzinza? Não pode usar um chinelo deles, não pode usar nada que é deles, tá? Nenhum desodorante, nenhum perfume, nada. O que é deles, é deles, tá? Tanto o Molu quanto o Obaloaê são assim. Tanto o Molu como o Obaloaê. Não são sociáveis, né? Não gostam de estar em um ambiente de muita gente. Eles são bem reservados, tá? São teimosos, orgulhosos, né? E tem um gênio muito difícil. É difícil lidar com uma pessoa de Obaloaê. Quem não conhece, já descarta. Ah, não quero... Esse cara é chato. Ou essa mulher é chata. Ah, essa mulher é muito velha. Porque eles têm mania de velho mesmo, entendeu? Não é que assim, vamos dizer, ah, porque eu sou de Obaloaê, eu sou assim. Não é, gente. É que nasce realmente com essa energia. Vem com a energia. É igual filha de Ansan. São todas esparatotosas. É mesmo. São todas bonitas. São todas falantes, comunicativas. Então, é do jeito delas, né? É do jeito que o nosso pai é. Eu tenho filhos de santo lá. Nossa, gente. Que são muito... São de Obaloaê. E cada um traz alguma coisa diferente. Tá. De pai Obaloaê. Que legal. Mas eu tenho um que traz tudo, né? Ele traz tudo. Ele traz a chatice. Ele traz o antissocial. Ele traz aquela coisa de ficar afastado. Não gosta que ninguém mexa nas coisas dele. Só responde o que você pergunta. E é assim, metódico. Tá. Legal. Vamos lá. Vamos para os atendimentos agora com o jogo de búzios. Pode soltar a primeira pergunta aqui para a gente. Bom. Ontem fui ajudar um homem que estava na rua e pediu ajuda para voltar para o interior. Não deu certo, porque ele precisava fazer o boletim de ocorrência da identidade. Ficou de fazer o B.O. e me falar. Acho que tem macumba nele. Ontem, após resolver ajudá-lo, tive um sonho num lugar nublado, cheio de graxa e lama. Mulheres com os colares grandes, com expressão séria. Tinha que pegar um banho num quarto escuro, num alguidar de barro. E uma moça toda suja de graxa e lama ficava na porta para não deixar. Podem ver isso e ajudar? Ajudar ele pagando a passagem para ele voltar para o interior? Eu consigo. Mas essa outra parte não é comigo. Vou enviar a foto dele que um familiar me enviou ontem. Após esse sonho, acordei e vi uma sombra, tipo um vulto escuro do meu lado. Só pensei, sai para lá, Vudu. Risos. Coloquei um mantra, que ela é do hinduísmo, né? E fui dormir. Acordei de boa. Tá, qual que é o nome da pessoa que mandou para a gente? Vamos voltar lá em cima. Vamos ver, vamos ver. É a Irles, a Irles Freitas, tá? Do dia 5 de abril de 89. Nossa, Irles. Antes de jogar, né? Antes de jogar, eu quero falar um negocinho para você, né? Que espiritualidade bonita você tem, né? Que firmeza de espiritualidade. Essa pessoa que não deixou você entrar é a mãe de Obaloaê. Lama, mãe Nanã. Senhora, mãe Nanã. Verdade. Ela recebeu o recado todo. Pague a passagem sim, ajude ele sim, que você vai ser muito bem recompensada pela espiritualidade. Muito bem recompensada. Aguidá, você teve sonhos, os sonhos realmente todos da espiritualidade. Todo o sonho que você teve é da família Acarajebe. Qual é essa família Acarajebe? É a família de Pai Obaloaê. Então tá tudo certo. Tudo certinho no sonho, tá? Então ajude ele a voltar realmente. Isso é uma missão sua. Isso. Boa sorte, querida. Um grande beijo. Vamos lá. Vai jogar para ela? Vou jogar para ver se teve alguma negatividade nesse sonho e tudo, né? Aham. Que sonho maravilhoso. Não, não teve negatividade, não teve nada. É a missão mesmo, chamando, tá? Então com ela tá tudo certo. Com ela tá tudo certo. Se o time de ajudar essa pessoa, ajude, né? Isso mesmo, tá? Que os orixás estão abençoando. É isso mesmo. Todo mês de agosto, eu sempre digo para as pessoas, não neguem esmola, não neguem ajuda. Lógico que a gente tem que fazer todos os meses. Mas em agosto principalmente. Mas em agosto principalmente. Ande com a moedinha, que seja de 10 centavos. Mas não neguem, ajudem, tá? Vamos para a próxima. Pode soltar para a gente, por favor. Gostaria que não falasse meu nome, mas tá ali para você poder mentalizar. Ela é de 28 de março de 82. Mãe, há um tempo atrás trabalhei com uma pessoa. Vou colocar as siglas no nome dela. Certo. Ali as siglas. Fiz várias consultas. E me falaram que deveria me afastar, porque essa pessoa trazia um sentido de inveja muito forte. Certo. Nesse meio tempo, acabou que a mãe dela faleceu. E desde então sonho com a mãe da pessoa como se fosse algo me obsidiando. Gostaria de saber se tem uma relação esse sonho, né? Se é verdadeiro. Pois a última pessoa que me consultei falou que ela chamava o espírito da mãe para ajudá-la. Eita, gratidão, tá? Queria saber qual sentimento essa pessoa sente por mim. Então, assim, se realmente existe algo obsidiando ela em relação a esse espírito, ou se é uma coisa da cabeça, porque às vezes é o psicológico dela também, criando essa situação. E quais sentimentos essa pessoa tem por ela, essa pessoa que ela já se afastou, né? Na verdade. Vamos ver, querida. Pensa na pessoa aí do outro lado, né? E vamos ver o que os gusos falam. É, essa pessoa, ela tem um sentimento de inveja. O sentimento de querer ser você, né? Vamos diretamente já, né? Sem rodeio. É uma pessoa invejosa, é uma pessoa que suga você, é uma pessoa que te faz mal. Se tá afastada, continue afastada, tá bom? Vamos ver sobre a mãe. Se tem algo obsidiando, né? Peça pra rezar uma missa pra essa pessoa. Na minha religião, eu faria uma oferenda para ela, pra ancestralidade, tá? Não sei qual é a sua religião. Eu diria, peça pra rezar uma missa pra ela. É disso que ela tá precisando. Ela tá precisando de uma oração, ela tá precisando de uma oferenda, pra que ela siga o caminho dela. Tá bom? Ok. Uma missa, uma oferenda, algo nesse sentido, então. Algo nesse sentido pra ancestralidade. Tá. Olha só. Jorge Ângelo Fiasque, do dia 12 de agosto de 96, gostaria de saber sobre o amor. O perfil que mandou foi a Zélia, mas tá perguntando da vida amorosa do Jorge. Jorge é jovem, ó. 12 de agosto de 96. É, 96. Caminhos amorosos dele, como andam. Vamos ver, Zélia. Será que é a mãe perguntando o filho? Não sei. Pode ser, né? Vamos ver. 12 de agosto de 96. Caminhos fechados pra o amor. Totalmente fechado. Quando ele consegue encontrar, é só dedo podre. Pessoas que suga ele. Pessoas que querem brincar com o sentimento dele, tá? E isso vem de uma maldição. É de uma maldição que está vindo, tá? O ideal seria fazer um jogo completo, pra gente pesquisar mais sobre isso, tá? Mas espiritualmente, caminho totalmente fechado. Ok, pra marcar, gente, consulta jogo de búzios com a mãe Eda, que atende à distância, tá? De qualquer lugar do mundo, você pode passar com ela. E aí, ela joga os búzios e te dá orientações específicas pra você. O WhatsApp tá aparecendo aí. Código 11, número 996202879. Vamos pro próximo atendimento. Denise Wolfar, do dia 17 de fevereiro de 86. Por que eu e minha mãe não nos entendemos? Aí temos o nome dela e da mãe. A mãe é de 10 de abril de 53. Por que que não se entendem de jeito algum? É, gente, existe isso, né? Denise... Isso é um karma, tá, Denise? É um karma, mas é uma coisa que pode ser trabalhada dentro da espiritualidade. Precisamos tirar isso. Precisamos transformar isso. Porque vocês duas não podem se despedirem da vida dessa forma, assim. Então, cuidando da espiritualidade, fazendo algumas coisas dentro da espiritualidade, vocês vão voltar a se entender. Vocês vieram nesse mundo para resolver isso. Um beijo e boa sorte aí com esse karma, viu? Bora lá, vamos atender outra pessoa. Mirela dos Santos Paixão, taurina, de 1º de maio de 82. Por favor, quando vou conseguir um emprego? Vamos ver, Mi, se tem alguma coisa para acontecer nesse futuro próximo para ela. Dois, três meses, se termina o ano trabalhando, né? Vamos ver. É logo, Mirela, realmente seus caminhos estão meio esquisitos. Vamos aí tomar um banhinho de prosperidade na linha de Paiobará, né? Sete pau de canelas, punhado de cravo da Índia, punhado de anis estrelado, punhado de louro, punhado de açúcar mascavo e pedir, tá? Ferva tudo. Coi essas coisas, coloque num vaso ou no jardim, para não jogar diretamente no lixo, né? E quando você for tomar esse banho, peça ao nosso pai, ou parar, que abra seus caminhos, que você consiga o emprego o mais rápido possível, tá? Faça isso seis vezes seguidas. Seis dias seguidos? Você vai tomar seis dias seguidos. Começou hoje, ela vai contar? Já vai contar os seis. E todos os seis acendendo uma vela. Pode ser colorida, pode ser branca, só não pode ser preta, tá? Qualquer outra cor. Então, sete pauzinhos de canela, um punhado de cravo da Índia, um punhado de anis estrelado, um punhado de louro e o açúcar mascavo, né? Então, toda vez que for tomar o banho, acenda uma vela e peça ao pai, ou parar, que o senhor abra meus caminhos para emprego. Converse com ele, diga a ele, ó, e lembre a ele, eu quero emprego, eu quero um bom salário, eu quero uma boa renumeração. Porque se a gente não souber pedir, ele vai te dar trabalho, muito trabalho, mas não vai dar prosperidade. Então, saiba pedir. Faça isso seis dias seguidos. Enquanto estiver fazendo isso, não pode fazer beber em respeito. E não beber bebida alcoólica também, tá bom? Gente, eu também quero lembrar que a mãe Eda tem os atendimentos que ela faz com a entidade dela, Maria Mulambo, funcionam de quarta-feira, são atendimentos por doação, você precisa ter disponibilidade para ir no terreiro, que fica na Zona Leste, Hermelino Matarazzo, próximo à estação do metrô Guilhermina Esperança. Para participar desse atendimento, você manda um WhatsApp para a equipe da mãe Eda, para saber qual é a doação daquela semana. Você vai mandar nesse WhatsApp, código 11, número 996202879, e você pergunta para qual quarta-feira há disponibilidade. Aí você já agenda, e não é porque é um atendimento por doação, que é um atendimento rápido, eu já até decorei. É uma consulta particular, você só vai sair quando você resolver realmente o seu assunto, tá? Eu estou sabendo que a sua TV está fazendo aniversário? Nossa TV? Nossa TV! Você participou disso tudo desde o começo? Sim, graças a Deus. Então eu quero dar um presente para vocês, tá? As dez primeiras pessoas que me mandaram um WhatsApp, dizendo que estavam me assistindo junto com o Edu, recebem 50% de desconto no jogo de Búzios. Olha, mais da metade, praticamente. Metade, é metade mesmo. Vai pagar metade do que a consulta normal. Então é esse o presente que eu dou para a Astral TV e para vocês que acompanham a gente. 50% de desconto na consulta de jogo de Búzios. Gostei agora, hein? Hoje, hein? Lógico, a gente não precisa jogar hoje, mas a sua vaga fica guardada. A pessoa marca, hoje vai ter 50% de desconto. WhatsApp, código 11, número 996202879. Marca aí, tá? Isso mesmo, tá? Vamos atender a Jéssica? Vamos. É do dia 19 de fevereiro de 92. Terminei um casamento de 10 anos que era bem estruturado financeiramente, mas já não tinha mais amor e nem respeito. Já estou num novo relacionamento, mas às vezes fico em dúvida. Fiz a coisa certa em encerrar o casamento? Qual a previsão na minha vida amorosa? Serei feliz com a pessoa que estou? Vamos ver, Jéssica. Então vamos, Jéssica. Eu vou ver se você será feliz com a pessoa que você está, tá? Isso. E depois a manhada vai te dar um conselhinho. Tá. Pensa na pessoa, Jéssica. Sim. Tem tudo pra você ser feliz, tá, Jéssica? Tudo. Mas olha, aqui coloca, será que eu fiz a escolha certa? Sim, você fez a escolha certa, tá? Você estava há 10 anos desgastado, um casamento desgastado, um casamento sem amor, um casamento sem respeito, palmas pra você que teve a atitude de sair desse relacionamento e não ficar sofrendo. Se esse vai dar certo, vai dar certo sim. Então, assim, esqueça o passado. Deixe pra trás. Deixe ele pra trás. Ele só serviu de aprendizado. E coloque todas as suas moedas neste relacionamento. Não tenha medo. Porque se a gente fica pensando no passado, a gente acaba não se dedicando para um relacionamento. E você já tem, você já amadureceu com o sofrimento dos 10 anos. Tá bom, minha linda? E boa sorte, tá? Vamos seguindo. Arroba mãe e Eda no Instagram. Ó, a Mariester Guarino dos Santos, do dia 5 de abril de 63, que é a casa própria. Tá nos caminhos? Vai conseguir? Então, Mariana. Vamos ver, Mariester. Casa própria. Sim, está no seu caminho e você vai conseguir sim, filha. E como vai conseguir? Tá bom? Pode ficar tranquila. Boa sorte, querida. Gente, as 10 pessoas, 10 primeiras pessoas que escreverem no WhatsApp da mãe Eda vão ganhar 50% de desconto no atendimento. É um grassejo, um presente que ela está dando agora no aniversário de um ano da Astral TV. Manda o WhatsApp para saber. Código 11, número 996202879. Mãe, adorei a presença. Eu também. Obrigado por ter vindo, pela parceria. Estar com você é sempre uma energia ótima. Eu amo, de paixão estar contigo. Sempre uma delícia. Obrigada, tá? Gente, nós vamos nos despedindo. O programa está chegando ao fim. Lembrando que hoje, às 14 horas, tem aniversário da Astral TV com o pessoal do Amigo Oráculo. Vai ser o primeiro programa de aniversário. E contamos com a sua presença para poder partilhar desse momento com a gente. Boa semana para você. Semana só começando. Que seja de muito axé, né, mãe? Que pai obalou a ele e traga muita saúde, ele traga muito discernimento, equilíbrio e, principalmente, nesse mundo que vivemos, que ele traga saúde mental. Axé a todos. Axé. E uma semana abençoada. Bençãos de luz. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.